Bom, eu acho que o agronegócio vai continuar sendo a sustentação da economia brasileira, como foi no plano real, em diversos planos econômicos, que ela foi a âncora da economia brasileira e continua sendo, não me lembro agora os percentuais, mas ela atingiu quase 23% a 25% da economia brasileira, que é uma coisa assim, independentemente, é a maior participação da economia, indústria menor, serviço menor, então eu acho que continua e vamos aguardar que isso aconteça. Como dentro disso, nós estamos, naturalmente, dependemos da agricultura e temos alguma coisa de indústria. Estamos fazendo um grande investimento em uma indústria de esmagamento de soja em dourados, que vai funcionar em novembro, na hora de 700 milhões de reais. Os recursos estão garantidos, tem parte de recurso de financiamento, outra parte de recurso próprio, e ela vai funcionar a partir de novembro. É uma indústria moderna e junto com a indústria do mesmo tamanho que nós temos em Campo Morão, de 3 mil toneladas e uma de 2 mil toneladas em Paranaguá, então o nosso volume de produto industrializado de soja vai aumentar bastante, porque lá é uma indústria de esmagamento de soja, 3 mil toneladas a dia, e uma indústria de 720 toneladas de óleo refinado e envase para atender melhor a questão do mercado brasileiro como um todo.